Silvano Salles O telefone toca e eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz 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 Manda um zap, mensagem no face Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, nem tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei que ela não vai mais voltar Mas agora já sei que ela não vai mais voltar Manda um sinal pra dizer que ela não vai mais voltar Manda um sinal pra dizer que ela não vai mais voltar